Disciplina, linguagem, alfabetização e letramento, unidade 3, métodos de alfabetização. Os tópicos desta aula, métodos de alfabetização e o objetivo, refletir sobre os diferentes métodos de alfabetização, suas características e contribuições para a prática do professor alfabetizador. Considerações iniciais, foco no ensino e não na aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Que a história do processo de alfabetização e seus métodos tem como referência ou surgem com as pedagogias tradicionais e conservadoras, em que inicialmente tinha-se como foco os processos técnicos de ensino, as formas e metodologias de como ensinar. Então, nesse sentido, o foco era concentrado no professor e como auxiliá-lo para efetivar o processo de ensino. Só que com a complexidade da própria sociedade e do entendimento de que não era possível mais pensar somente no professor, começam a surgir nos debates educacionais as teorias que afirmavam que o foco maior do ensino deveria ser a aprendizagem dos alunos. Ou seja, quais as hipóteses que o indivíduo utiliza para apropriar dos códigos linguísticos. E é nesse sentido que é disseminado no mundo e no Brasil o paradigma cognitivista que nós estudamos na unidade 2 e não vamos nos aprofundar nesta unidade. Nesse período, alguns teóricos consideram que esse período é um período de desmetodização. Ou seja, o eixo do debate deixa de ser o método necessário para garantir a aprendizagem e passa a ser o sujeito que aprende. Também surgem nesse período os debates sobre o letramento. Ou seja, as práticas sociais da língua escrita que nós trabalhamos na unidade 1. Então, apesar do entendimento de que os métodos de alfabetização não são mais o centro no processo da alfabetização, não é mais o centro das discussões e dos debates sobre como ajudar, como fazer com que as pessoas se alfabetizem, apesar de que isso não é mais o centro dos debates educacionais, eles são, sim, importantes para o processo de alfabetização. Eles são ainda muito presentes e devem estar presentes nas escolas brasileiras, porque, como Magda Soares bem disse, é preciso ter um método de alfabetização. É preciso que o professor encontre formas de como fazer com que o aluno aprenda e apreenda a língua escrita. Então, nós vamos discutir nessa unidade os métodos de alfabetização. Para Magda Soares, métodos de alfabetização seriam um conjunto de procedimentos que orientam a aprendizagem inicial da língua escrita embasados por teorias e princípios de natureza linguística e psicológica. Ou seja, são meios, formas, maneiras que garantem a aprendizagem da língua escrita mediada pelo professor em interação permanente com os alunos. E quais seriam a divisão e subdivisão tradicional dos métodos de alfabetização? Nós temos os métodos sintéticos e os mais conhecidos são o método alfabético, fônico e silábico. E os métodos analíticos e os mais conhecidos são os métodos de palavração, sentenciação, método global de contos, método natural e método de imersão. Nessa disciplina, nós vamos nos deter em compreender o método de palavração, sentenciação e o método global de contos. Então, os métodos sintéticos são aqueles que partem das partes para o todo. Ou seja, primeiro a criança internaliza as unidades menores, que são os fonemas, para depois, gradativamente, chegar a unidades maiores. Há um distanciamento da situação de uso e do significado. Então, a importância dos métodos sintéticos, inicialmente, é da situação de uso, de como que o aluno vai usar essas palavras, essas letras, essas consoantes. Em outras palavras, primeiro se aprende o processo de codificação e decodificação, para, em uma fase mais avançada, passar a compreensão da leitura e da escrita. Então, para os métodos sintéticos, primeiro, o importante é aprender o processo de codificação e decodificação dos códigos linguísticos. Os métodos sintéticos mais conhecidos, como eu falei anteriormente, é o método alfabético, que toma a comunidade primeira para o início da alfabetização, a letra, que foi um método muito utilizado durante muito tempo no Brasil. Ele parte das letras do alfabeto para iniciar o processo de alfabetização. Ele foi amplamente conhecido e divulgado nas escolas. O método silábico, ele toma a comunidade, para iniciar o processo de alfabetização, um segmento fonológico mais facilmente pronunciável, que para eles é a sílaba. Então, nesse método silábico, o professor, ele parte das partes menores da palavra, ou famílias silábicas, como eram conhecidos como famílias silábicas, para iniciar o processo de alfabetização. O método fônico, que foi pouco usado no Brasil, ele toma a comunidade para iniciar o processo de alfabetização, o fonema. Então, seria o som das letras para iniciar o processo. Então, esses são os métodos sintéticos mais conhecidos. Vocês percebem que eles iniciam o processo de alfabetização por unidades menores. no alfabeto, a letra, no silábico, a sílaba, e no método fônico, os sons das letras. Os métodos analíticos, eles são o contrário do sintético, eles partem do todo para as partes, e procuram romper radicalmente com o princípio da decifração. Nesses métodos, há uma defesa do trabalho com sentido na alfabetização. Ou seja, a compreensão de que a linguagem escrita deve ser ensinada à criança, respeitando-se sua percepção global dos fenômenos da própria língua. Para os métodos analíticos, a criança não começa a aprender as palavras, primeiro por alfabeto, por letras, ou por sílaba, ou por som, mas pela palavra em si. Então, baseia-se no reconhecimento global, como estratégia inicial. Os aprendizes podem realizar, posteriormente, um processo de análise de unidades menores da língua. O método analítico mais conhecido é o método de palavração, o próprio nome está falando, ele inicia da palavra, apresenta-se uma palavra que, posteriormente, é decomposta em sílabas. A escolha de palavras também não obedece ao princípio do mais fácil ou mais difícil. São apresentadas, independente de suas regularidades ortográficas, o importante é que tem um significado para os alunos. O método de sentenciação, ele parte de uma unidade que é a sentença ou frase, que, depois de reconhecida globalmente e compreendida, será até composta em palavras e, finalmente, em sílabas. Um outro procedimento descrito na história desse método é a estratégia de comparar palavras e isolar nela elementos conhecidos para lhe escrever palavras novas. E o método global de contos, ele, a unidade para iniciar o processo de ponto de partida é o texto, ele parte do reconhecimento global de um texto que é memorizado e lido durante um período para um reconhecimento de sentenças, seguido do reconhecimento de expressões, de palavras e, finalmente, de sílabas. Então, esses são os métodos analíticos mais conhecidos e vocês podem aprofundar sobre os métodos sintéticos e analíticos nos textos e nos vídeos disponibilizados na disciplina. Aqui nós temos um quadro síntese dos métodos sintéticos e analíticos. Vocês podem depois dar uma lida e ver qual é a unidade que inicia o processo de alfabetização, letras com sons e vogais, sons e formas, palavras, sentenças, contos ou textos, e vão acompanhando aqui as fases. Aqui também nós temos uma síntese dos métodos sintéticos e analíticos, leio com atenção essa síntese. E as considerações finais é que as escolhas metodológicas baseiam-se em defesa de vários princípios. Os eixos que mais se ressaltam nas disputas metodológicas são o da decodificação e o da compreensão. Várias foram as tentativas de romper com o polo e com o outro. E a cada mudança conceitual, acrescentamos mais elementos nessa discussão. Atualmente, agregamos ao princípio de compreensão a defesa do ensino da leitura e escrita a partir do seu uso social. Exaltamos que qualquer trabalho do alfabetizador segue uma direção. O professor alfabetizador possui uma identidade especial e lida com problemas que envolvem os conhecimentos pedagógicos mais diversos nas buscas de suas metodologias. Então, o professor é que tem que escolher o processo que mais se adequa à turma, aos alunos em que ele está ministrando aulas. E é importante que se perceba que nós passamos por disputas metodológicas, que eram de decodificação, que são justamente o período dos métodos de alfabetização, e o da compreensão, que são os períodos que se discutiu mais a questão do letramento. E que, atualmente, nós precisamos pensar no uso social da leitura e da escrita, e não tanto na decodificação e na codificação dos símbolos linguísticos. O importante é fazer leitura de mundo através da palavra. Aqui, algumas referências. Bons estudos.